Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Olha, estamos nas margens da BR-116, na cidade de Porto dos Volantes. E a moto do Roberto bateu num buraco, arrebentou o aro e a câmara, e aí eu vim trazer aqui, nessa cidade, fica 8 quilômetros pra lá, a moto foi de o próprio Roberto já desmontou, e eu trouxe aqui um rapaz, gentilmente, aqui chamado Tales, nos fez a gentileza de ir até lá, pegar o pneu, foi comigo, eu levei ele lá, pegou o pneu e já está fazendo o serviço aqui, é, olha aí o serviço, gentilmente o Tales foi lá comigo, pegou o pneu, veio, está fazendo o serviço, e vai cobrar o preço justo, disse que vai cobrar só a câmara de ar, dispensou o trabalho, e o que ele foi comigo até lá, e voltou. Tales, além de fazer isso, essa troca de pneu, você faz mais o que aqui? Tô vendo que aí você tem uma oficina, né? Faz o que precisar, troca de pneu, motor, troca de óleo, o que precisar pode passar aqui, Tales Moto, Porto dos Volantes. Porto dos Volantes, fica mais ou menos 152 quilômetros, dá 116, sentido norte, né? Isso, isso, legal, valeu Tales, tem algum telefone de contato, Tales? Você pode deixar aí para a galera que... Pode filmar ali a plaquinha, Tales Moto, tem meu telefone de contato. Tales Moto, tô procurando, cadê-lo? Ah, tá aqui, tá aqui, ó, Tales Moto, ó o telefone, zap, viu? DDD 33 99846 9907 33 997026422, então é o Tales Moto, Tales Moto, é uma loja que faz tudo, né? Ele te falou que faz tudo, e aí, ó, faz tudo, é um jovem ainda, e faz tudo. Então, você, atenção, hein? Você que é motociclista amigo nosso, que tá no perrengue aqui pela BR-116, aqui em Porto dos Volantes, procurem Tales Moto, aqui, ó, bem na margem, as margens da BR-116, viu? Ó, bem nas margens, tamo juntos, viu? Tamo juntos.